Maioria das pesquisas por viagem de ônibus é feita em cima da hora. Preços e horários resumem o comportamento do brasileiro de deixar tudo para a última hora. Mais da metade das buscas por passagens rodoviárias na internet são feitas perto da viagem ou até no mesmo dia. 40% das pesquisas são para viagens no mesmo dia, enquanto 21% são para o dia seguinte. O mesmo comportamento acontece em relação à venda de bilhetes. Em José Almeida, o CEL e o fundador de Estandar apontam que a falta de flutuação no preço, como ocorre nas passagens aéreas, evita a antecipação da compra. Nene, o que você pode estar passando para a população sobre as férias, as viagens? Tem sido mais saída ou vinda de visitantes para a querência? Olha, ambas as partes. Quanto chegada, quanto saída. Mas é mais saída. Os ônibus ultimamente, Goiânia, Barra, bem lotado. E das regiões? São de várias regiões ou tem mais um fluxo diferenciado? Não, olha, mais barco, Iabá, Goiânia. O pessoal vem bastante para cá, né? Que às vezes familiares longe, né? E saída daqui para Goiânia tem bastante também. Já são dois ônibus chegando logo em seguida. Cheios de visitantes para a querência. Outros estão sendo transportados. Alguns esperam na poltrona. Então, pessoal, temos que aproveitar bastante essas férias com consciência. Os motoristas são profissionais nessa área. Podem viajar tranquilamente. Vamos festejar, vamos brincar. Mais uma viagem tranquila e segura.